Presidente, deputado professor Rinaldo, com a palavra a vossa excelência terá 30 minutos para o seu pronunciamento. Bom dia, Sr. Presidente, demais membros da mesa, colegas deputados, deputadas, aqui presentes, Mara e Dione Racioca. Quero cumprimentar também toda a imprensa aqui, mais uma vez, as nossas lideranças comunitárias aqui na pessoa do João Paulo. Quero também registrar a presença do Davi, Davi Silva. Tivemos o privilégio de trabalharmos juntos na cidade de Morena como cobrador em 82-83. Sr. Presidente, eu fiz questão de fazer uso da palavra hoje para falar de um assunto que, reiteradas vezes, não somente a minha pessoa, mas vários deputados e deputadas têm debatido aqui nesta casa. A preocupação, ela permeia os corações, não só dos campograndeses, mas do nosso Estado e o Brasil inteiro. A questão da violência. Violência esta que, na verdade, ela tem sido gerada, promovida, mas em detrimento da facilidade que a nossa juventude, deputado Márcio Monteiro, cada vez mais precocemente, tem chegado ao mundo das drogas. E nós aqui, às vezes, até parecendo que estamos, redundantemente, né, batendo na mesma tecla, quantas audiências públicas, juntamente com as lideranças eclesiásticas de praticamente todos os credos religiosos, das instituições terapêuticas, a representatividade do governo do Estado, enfim, um debate que não se cala, porque o problema persiste e a preocupação é, naturalmente, ela continua. E hoje, eu lendo, deputado Márcio, uma matéria que está no Correio do Estado, que diz, um relatório negativo, é o tema, e diz, Tribunal de Contas da União aponta deficiências da Polícia Federal na fronteira. Recentemente, nós perdemos um jornalista, uma pessoa reconhecida no nosso Estado, sobretudo na região de fronteira, fora assassinado de forma cruelmente ali na divisa do Brasil com o Paraguai, e há quem diga que há uma possibilidade, de repente, de estar ligado ao narcotráfico. E quando hoje me deparei com esta matéria, eu falei, Poxa vida, vou fazer um uso da palavra hoje, para a gente estar debatendo, discutindo esse assunto, porque tem tudo a ver conosco, ainda mais nós que estamos aqui, próximo da maior fronteira seca da América Latina. Não tão distante, nós tivemos aqui a presença de um deputado, do nosso Estado vizinho, Manuel Pinheiro, uma pessoa que trouxe uma preocupação, que na verdade, o próprio Fantástico já tinha repercutido, no final do ano passado, a questão também que envolve diretamente as nossas fronteiras. E aí digo, não somente a do Mato Grosso do Sul, mas de Mato Grosso, do Acre e Rondônia, que fazem divisa com os nossos países vizinhos. A questão do roubo de carros. Mato Grosso do Sul, ano passado, mais de mil e cento e poucos carros roubados, através de um decreto terrível do governo boliviano, e nós repercutimos isso aqui, a imprensa toda deu a cobertura, a preocupação desta casa, no sentido de que o governo federal viesse fazer prevalecer a diplomacia que existe entre esses países há tanto tempo, e que o Brasil sempre, pela sua própria história, e pela sua própria cultura, de forma generosamente, sempre estendendo as mãos. E diplomacia, quer dizer reciprocidade. Me trate bem, que eu te trato bem. E nós repercutimos isso aqui, cobrando do governo federal, toda esta casa, os 24 deputados, preocupados com essa questão. O deputado Paulo Duarte, mais ainda preocupado, porque daqui uns dias, terá uma grande responsabilidade, ali com o seu município, Corumbá. Então, hoje, quando me deparo, o Tribunal de Contas da União aponta a deficiência da Polícia Federal, na verdade, aqui, está ratificando um posicionamento e uma preocupação, deputado Paulo, que nós, reiteradas vezes, temos demunciados dessa tribuna. O governo federal, mais do que nunca, tem que investir maciçamente. E agora está aqui o relato dos próprios policiais federais, dizendo a dificuldade. Aqui, não vou ler, até por questão de tempo, e fica cansativo, e quando você começa a ler muito, parece que a gente não prende a atenção dos telespectadores, mas, para dizer o seguinte, aqui, diz que cada policial teria que cuidar praticamente de 100 quilômetros. Se, efetivamente, a Polícia Federal ficasse especificamente trabalhando só na fronteira, se nos preocupasse com mais nenhuma outra ação, teria 100 quilômetros para cada policial para fazer a guarnição. Um delegado a cada 100 quilômetros. porque são quase 16 mil quilômetros, toda a fronteira que nós fazemos aqui com a Bolívia e o Paraguai. E aí, fala do quê? Da infraestrutura. A infraestrutura que deixa muito a desejar em todos os sentidos, não só do ponto de vista do material humano, mas também dos equipamentos, do material bélico. E é por isso que nós vimos reiteradas vezes os problemas acontecendo, em que pese o espírito altruísta desses homens, de forma abnegada, tem feito um trabalho colocando em risco a sua própria vida. as vezes vem lá com uma pistolinha, o bandido vem com um FAO, um fuzil HK-33, daquele que as Forças Armadas utilizam, e que fica mais, né, para fazer o os testes quem serviu aqui, as Forças Armadas sabem muito bem do que estou falando, que nós vivemos um clima de paz praticamente em quase que todo o nosso continente, mas não, aqueles que deveriam estar com um fuzil na mão, muitas das vezes estão lá com um revólver, com uma pistola, as vezes não tem uma lanterna, um óculos daquele que enxerga durante a noite, e esta é a realidade. E aí, dia 15 passado, deputada Mara, deputada Dione, a ministra do Planejamento dizendo, olha, vamos ter que cortar aqui, fazer um grande corte, e cortou nada mais do que 22 bilhões do orçamento da União. E aí, na educação foi alguns bilhões, na saúde também não deixou de cortar alguns bilhões, e, em relação à defesa, também, teve um corte substancial, e aí acaba, na verdade, prejudicando cada vez mais a ação desses homens e dessas mulheres que trabalham aí nas nossas fronteiras. Então, fiz questão de repercutir esta matéria hoje, para dizer que o Brasil, em que pese os avanços que têm acontecido, graças ao trabalho de muitas pessoas, de algumas décadas que vêm fazendo, mas nós precisamos, em alguns pontos cruciais, ter uma posição mais enérgica, ter uma posição mais efetiva e ter mais investimento para que a população do nosso país, sobretudo, os mais jovens, que são os mais vulneráveis, tenham condições de viverem com dignidade. Não adianta a gente ficar aqui só falando, não adianta a gente ficar só denunciando, porque, muitas das vezes, a nossa voz, a impressão que dá é que ela não extrapola os limites geográficos deste reduto, mas a consciência, por parte daqueles que têm esta missão princípio, que é de fazer o quê? Os investimentos necessários. Nós temos aí uma fronteira seca muito grande e, paralelamente, vem aí o nosso querido Pantanal e a dificuldade que a gente sabe desses homens trabalharem de fazer a sua guarnição. outro dia, não tão distante, as Forças Armadas tiveram aí uma ação, uma ação extremamente importante e aí, sempre a gente questiona se as Forças Armadas têm como missão de cuidar da soberania nacional e eu diria, a fronteira do nosso país, deputado Márcio, não tem a ver com a soberania do nosso país nacional? Por que não dar mais ênfase a esse trabalho? São milhares de homens preparados que tenham material específico à infraestrutura necessária, mas muitas das vezes estão aí porque não pode agir. Então, o governo federal tem mesmo que incentivar a fazer com que as nossas fronteiras sejam guarnecidas. Quero, com alegria, passar o, liberar uma parte aí o deputado, vice-presidente do PSDB do nosso estado, Márcio Monteiro. Obrigado, deputado Rinaldo. e parabenizá-lo pela sua fala. É extremamente importante e mostra a sua sensibilidade para as diversas questões que a população do nosso estado, de uma forma ou de outra, e não só do nosso estado, do país, elas são extremamente prejudicadas. E quero comungar com a sua fala no sentido de que é necessário realmente mais investimento e sempre com um investimento de qualidade na questão da segurança na fronteira, em toda essa fronteira que nós temos com os nossos países vizinhos e irmãos, mas que certamente quando se fala de fronteira, não só aqui na América do Sul, mas em todos os outros continentes, elas sempre são extremamente vulneráveis. Há já visto que pelo menos até há pouco tempo atrás, a fronteira dos Estados Unidos com o México é a fronteira onde tem o maior índice de contrabando e isto mostra que um país extremamente poderoso, mas também vulneráveis a essa questão. Mas eu penso que os governos também precisam estar preocupados com a segurança, mas promover o bem-estar das populações que vivem na fronteira. e eu que sou um fronteiriço, quero dizer que não basta só a educação, o que certamente os governos têm feito com muita maestria, principalmente os municípios, mas nós precisamos ter um plano de desenvolvimento, um planejamento de desenvolvimento para as regiões de fronteira, para que as pessoas que ali vivam tenham oportunidade de trabalho, tenham oportunidade de se prosperar na vida sem que sofra a tentação do ganho do dinheiro fácil pelo contrabando, pela ilegalidade, dificultando ainda mais os serviços que nós precisamos reconhecer nobres das polícias, tanto estadual como federal, enfim, todos aqueles que cuidam da nossa segurança. Então, precisam ser nós precisamos ter uma sequência de ações e aí eu quero dizer que no nosso Mato Grosso do Sul nós precisamos sim de um planejamento de ações que possam promover o desenvolvimento econômico das nossas fronteiras para que as pessoas que ali vivam tenham oportunidade de prosperar sem que, como disse, tenha a tentação da subversão, do crime, do contrabando, da droga, que certamente hoje parece-me que é uma das coisas que mais atrai monetariamente aqueles que se enveredam pelo crime. Então, parabenizo a Vossa Excelência pela sua fala e alertando que precisamos estar tendo um plano, o governo precisa ter um plano de desenvolvimento para a região de fronteira e aí eu estou falando da fronteira com países vizinhos, não a fronteira do Mato Grosso do Sul com São Paulo, por exemplo. Obrigado, Sr. Deputado. Eu agradeço a participação de Vossa Excelência e muito enriquece o nosso pronunciamento e considerei a parte da nova deputada Mara Caseiro que, pela função que desempenhou como prefeita em uma região muito, né, também complicada, sentiu com certeza na pele essa dificuldade. Quero conceder a parte da Vossa Excelência. Bom, deputado Rinaldo, eu tenho tido muita preocupação como a maioria dos deputados e deputadas desta casa com a questão da violência, com a questão dessa praga e dessa peste que ataca os nossos municípios e a nossa humanidade que é a questão do crack. E que gera violência e que gera insegurança principalmente na nossa fronteira. e há poucos dias conversando com o deputado Eduardo, ele me deu uma informação que a gente ainda está levantando para ver se realmente procede de que neste programa de combate ao crack lançado pelo governo federal, o nosso estado Mato Grosso do Sul me parece que não foi contemplado com recursos para este combate. um retrocesso pelo menos para mim que estou lá na região da fronteira que acompanhamos esse problema do combate ao crack da violência de perto um retrocesso. Espero que não seja verdade. Espero que como o deputado Eduardo Rocha me falou tomara Mara que a gente esteja equivocado e que realmente isto não tem acontecido. E hoje quando nos deparamos com essa notícia de que o caos instalado lá na região de Ponta Porã na questão da Polícia Federal falta de estrutura falta de condições de trabalho fica uma pergunta hoje nós sabemos que temos um fundo para onde vão esses recursos que são confiscados de contrabandistas de traficantes eu queria saber para onde que vai este recurso é porque eu entendo que deveria retornar para onde acontece o crime para onde acontece o problema para ser investido em ações que seja de combate ao crack que seja de combate às drogas que seja de combate à violência então aqui fica uma pergunta por que não retornar para esses municípios aonde ocorreu o crime aonde ocorreu o problema em ações de combate ao crime à violência e principalmente o deputado Rinaldo na geração de emprego e renda para esses municípios porque a ociosidade ela com certeza traz a violência então fica aqui um questionamento e uma preocupação grande dos pares desta casa eu agradeço uma parte de vossa excelência e vossa excelência está coberta de razão segundo o que eu ouvi do deputado Eduardo Rocha que inclusive é o coordenador dessa frente em combate de enfrentamento do crack inclusive eu também vossa excelência e outros deputados procedendo dessa informação além de ser um retrocesso é um negócio totalmente descabido e totalmente contraditório diante da realidade que nós enfrentamos Mato Grosso do Sul estamos aqui próximo da fronteira seca de dois países que lamentavelmente é onde vem a questão da maconha a cocaína e sendo verdade o que o deputado Eduardo Rocha disse deputado Amara é um absurdo o governo Lula tinha deixado no orçamento para o ano passado 500 e poucos 504 milhões para o enfrentamento às drogas e no orçamento já do ano passado já queriam cortar pela metade então a impressão que a gente vê é que não há vontade não há vontade de resolver uma situação tão terrível que tem ceifado vidas e deixado uma sequela no coração no seio da nossa sociedade mas este relatório deputado Amara não foi da oposição não esse relatório aqui é justamente do pessoal do Tribunal de Contas da União que diz o seguinte ainda de acordo com o relatório do Tribunal de Contas o efetivo da Polícia Federal não é suficiente para atender toda a região de fronteira e desempenhar ações eficientes de combate ao tráfico de drogas a área que faz fronteira com grandes países produtores de maconha e cocaína Paraguai, Bolívia Peru e Colômbia totaliza nada mais do que 11.600 quilômetros e abrange Mato Grosso do Sul Paraná Mato Grosso Rondônia Acre Amazonas essa extensão conta simplesmente apenas com 14 delegacias federais 118 delegados e 708 agentes se a federal como eu disse anteriormente tivesse a única missão que não é o caso de combater o tráfico um agente seria responsável pela fiscalização em 16 quilômetros e haveria um delegado para cada 100 quilômetros de fronteira por meio de questionário eletrônico preparado pelo tribunal de contas os próprios delegados da instituição policial avaliaram como ruim ou péssima a disponibilização de agentes na fronteira o quadro relatado ainda é de insuficiência apesar da disponibilidade de mais de 3 mil vagas provenientes de aposentadorias e exonerações a estimativa é que 1.200 profissionais ingressem na Polícia Federal ainda este ano por meio de concurso público equipamentos além de efetivo aquém do ideal a polícia também não dispõe de quantidade suficiente de equipamentos essenciais para a segurança e o desempenho profissional como colete balístico binóculos de visão noturna caminhonete com tração nas quatro rodas e rastreadores outro ponto que preocupa auditores do Tribunal de Contas da União é a rotatividade dos policiais em Ponta Porã por exemplo a permanência de um agente na delegacia é de dois anos e meio a média Corumbá dois anos e dois meses na Viraí dois e seis meses o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão estuda criar auxílio moradia para evitar que o agente seja transferido então aqui nós vemos um relato que não é de oposição nada disso aqui uma preocupação da sociedade e que na verdade nós vemos que é preciso é urgente isso é questão de segurança da nossa sociedade é de ter o efetivo a disposição material a infraestrutura necessária para que esses homens e mulheres já diria abnegados porque estão vivendo ali no limite entre a vida e a morte na fronteira não tem colete palístico veja bem o enfrentamento que esses homens tem feito e sem a devida segurança para a sua própria pessoa então eu vejo que mais do que nunca é preciso que todos sociedade como um todo contribua com a sua parte agora tem uma da infraestrutura não sou eu não é esta casa é a instituição que realmente tem a missão específica que é o investimento para nós ajudarmos a combater a questão do tráfico no nosso país e por último senhor presidente já finalizando dizer que é preciso que os recursos sejam aplicados com mais com mais tranquilidade quando eu vejo criando cada vez mais ministério fique mais a imaginar o que aconteceu no Brasil menos de 10 12 anos nós tínhamos 27 ministérios está chegando a 40 ministérios daqui uns dias deputado Eduardo Rocha vai ter aí o ministério da apicultura é muito ministério e foi desvendando sabe dividindo ministérios vira uma confusão danada e aí a pergunta que se faz será que ao invés de dar uma enxugada na máquina será que se tivesse mais eficiência será que a gente não conseguiria o recurso necessário deputado Eduardo Rocha vossa excelência que tem se preocupado também com a questão das fronteiras será que se nós dessemos uma enxugada de 40 quase 40 para o que era antes talvez 30 ministérios quase 40 ministérios será que não sobraria mais dinheiro para nós equiparmos os homens e mulheres que trabalham na nossa fronteira correndo o risco de perder a sua própria vida esta é a pergunta será que se nós dessemos nós será que se o governo federal desse mais um apoio para as forças armadas fazer as operações mais continuadamente não é viver 100% mas poderia acredito eu minimizar essa situação que tem deixado a população brasileira como um todo aterrorizada é difícil uma semana deputada Mara deputada Alcides Bernal que uma mãe não me procura pedindo ajuda para socorrer o filho que cada vez mais cedo está metido no mundo das drogas criança de 10 e 12 anos você vai conversar com o ministério público aqui do nosso estado a promotoria da 27ª Vara Infância da Infância e da Juventude está lá com a agenda extremamente grande e na sua maioria está ligado a questão das drogas então eu vejo que é preciso já concederei eu à parte é preciso sim que nós tenhamos mais recursos para que as nossas fronteiras sejam guarnecidas e aí deputado Eduardo Rocha dia 15 houve um corte de 22 bilhões e na defesa também alguns milhões de reais que poderiam que é prioridade que é questão na minha avaliação de segurança nacional concederei eu à parte a vossa excelência deputado professor irmão primeiro parabenizá-lo pelo tema nós pedimos aqui no ano passado que o exército fosse para as fronteiras claro a nossa presidente Dilma nos atendeu mandando o exército para as fronteiras isso foi muito bom e a gente tem que agradecer toda a ação que ela for bem feita ajudando o Mato Grosso do Sul nós temos que ser grato agradecer o governo federal por essa ação do exército mas é pouco o que nós precisamos é reaparelhar é organizar é ampliar a nossa polícia federal de fronteira porque senão não vai dar conta porque o exército fica por algum tempo depois ele tem que voltar agora nós precisamos é de uma polícia federal de fronteira específica com policiais ganhando melhores salários porque ninguém quer ficar defendendo o Brasil nas fronteiras então nós precisamos é cobrar do governo federal é mais a vigilância contínua das nossas fronteiras eu acho que isso e também cobrar para que nós sejamos incluído nesse plano nacional de combate enfrentamento ao crack que vai ter um investimento de 4 bilhões de reais e o Mato Grosso do Sul precisa participar desses investimentos para que a gente possa principalmente atender as clínicas terapêuticas que cuidam das pessoas que já são dependentes químicos obrigado eu agradeço a parte de vossa excelência a preocupação que vossa excelência tem não tenho dúvida é de todos os 24 deputados e como a gente disse aqui e já reiteradas vezes hoje o Brasil está despertando para a realidade que sempre existiu mas o assunto o deputado Júnior Mock quando se fala da dependência esse assunto sempre foi tratado de forma nem secundária terciária pejorativa e quando começou a afetar todos os segmentos da nossa sociedade trazendo um ônus macroscópico do ponto de vista social do ponto de vista familiar e econômico porque o desdobramento disso fica muito caro e aí começam agora a querer resolver um problema que se tornou mais do que uma epidemia virou uma pandemia nós não estávamos preparados para isso me aponte no Brasil e aí a culpabilidade não vai só desse governo a culpabilidade vai nas costas de todos que passaram que trataram o assunto como uma questão de polícia isso aí é o vagabundo é o bebão é dependente se ele é o dependente ele não consegue sair sozinho se ele é dependente para ele alimentar o vício ele é capaz de matar a própria mãe como aconteceu em Jardim há dois anos atrás se ele é dependente se for ainda no estágio físico vulnerável a mãe como aconteceu em Campo Grande acorrenta o filho amarra porque é jurado de morte e ele não consegue sair dessa então é preciso e nós já falamos aqui tantas e tantas vezes é preciso agirmos no tripé nós temos que ter o investimento para que as fronteiras sejam goinecidas já concederei nós temos que ter o investimento na prevenção e aí vai mais uma vez o elogio a um trabalho que a polícia do Mato Grosso do Sul tem feito que é o PROERG que tem e acompanhei quantas e quantas formaturas em dezenas de escolas da nossa cidade um trabalho lindo que o nosso estado tem feito através da polícia militar e aí o terceiro ponto deputado Alcides Bernal nós temos que ter o investimento para que haja as clínicas saindo o governo disponibilizou me parece que 7 milhões para que nós equipássemos para equiparmos aí 12 leitos para aqueles que precisam de uma internação de uma internação porque no Brasil eu não conheço lugar nenhum que tem uma clínica custeada pelo poder público para que quando a pessoa precisa desse tratamento tenha a sua disponibilidade tem lá em São Paulo não sei se é Ribeirão Preto que custa não sei quantos mil por mês então é nesses três tripé é nesse tripé nessas três áreas que o governo federal que o governo do estado que o governo municipal e a sociedade como um todo tem que investir mas não é cortando alguns bilhões da defesa não é deixando o policial federal deputado Alcides Bernal lá sem encolete sem guarnição para o seu próprio físico é que nós vamos resolver esse problema que se tornou realmente mais do que crônico no nosso estado e no nosso país sei que faltam apenas alguns minutinhos mas eu quero conceder com alegria a parte a vossa excelência serei breve quero saudá-lo pelo tema abordado e pela maneira tão eficiente com que aborda o tema eu sou um homem que trabalho e trabalho com gente tanto aqui enquanto deputado quanto como radialista e até como advogado que sou ando muito pelos bairros e posso afirmar com absoluta tranquilidade que o problema é tão grave é tão grave que não existe uma família que não tenha em seu berço alguém que é vítima desse flagelo que é o flagelo do vício eu gostaria de ressaltar além da importância que vossa excelência muito apropriadamente ressaltou a necessidade de fortalecer o combate a prevenção e gostaria de ressaltar a importância que tem no tratamento desse problema que é o problema de saúde que é resgatar essas pessoas que hoje são escravas do vício eu vejo deputado diariamente mães pais irmãos esposas esposos e até o próprio a própria pessoa que está nesse mundo pedindo socorro para poder se livrar desse mal e como vossa excelência disse ainda há pouco nós não conhecemos um local que tenha realmente condição de salvar essas pessoas já se tornou um problema de saúde e aí eu quero convocar os gestores públicos os gestores da saúde para que cada qual faça sua parte aqui independentemente de partido político professor Rinaldo meu querido deputado colega deputado é independentemente de ser PSDB PT PMDB Partido Progressista nós todos temos que agir eu acho que nós podemos inclusive a título de emendas parlamentares encaminhar para o nosso governo do estado para o governo do nosso estado para que ele direcione verbas mas não para um, dois, dez doze leitos mas sim para que nós possamos ter em cada uma das maiores cidades distribuídas como polos locais onde possam ser feitos tratamentos que resgatem essas pessoas de verdade nesse sentido mais indo para a prática que eu venho a parteá-lo agradecer pela oportunidade e dizer que vossa excelência está cumprindo com seu papel como parlamentar e que o poder executivo que é o grande gestor possa fazer a parte dele que a meu ver está deixando de fazer eu agradeço pela oportunidade e quero parabenizá-lo pela excelente manifestação sobre esse tema que é muito importante precisa ser tratado como prioridade eu agradeço essa presidência informa a vossa excelência que disporá de 13 minutos para concluir o brilhante pronunciamento é o suficiente senhor presidente para finalizar dizer que o governo do estado está deu um sinal de que está preocupado e que está agindo começou com 12 leitos a gente começa a fazer uma pesquisa você outros estados ainda estão aí só na conversa na conversa enfim mas é o início de uma grande caminhada muito ainda precisa ser feito e nós continuaremos senhor presidente não somente a minha pessoa mas todos nós continuaremos não somente com a preocupação sobre o tema mas sobretudo vamos estar dando sempre a nossa parcela de contribuição para que nós de uma forma por todas alcancemos aí a infraestrutura necessária e finalizo esperando que o relatório do tribunal de contas da união que viram que viu situações deprimentes do que diz respeito a falta da infraestrutura possa sensibilizar o ministro da defesa possa sensibilizar a presidenta Dilma que foi inclusive uma das bandeiras prioritárias de sua campanha uma das coisas que ela mais bateu foi essa questão aí do enfrentamento às drogas e a gente espera que este relatório possa sensibilizá-la e que nós tenhamos aí a infraestrutura necessária tem situação que não é na conversa que resolve tem situações não é simplesmente orando que resolve tem situações que tem que ter ação ação esta que faltou em relação ao decreto me parece que 1, 2, 2 do governo boliviano ação esta que tem que ser feita jogando investindo o recurso necessário para que nós tenhamos mais delegacias na fronteira e bom seria que tivéssemos umas específicas para tratar desse assunto e que tenhamos o material bélico que tenha o colete que tenha as armas necessárias para que os nossos policiais venham trabalhar com tranquilidade senhor presidente é o que tinha muito obrigado pela atenção